Oh, 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 a muralha da China é muito grande Oh, 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 mas olhando de cima é bem distante De longe, muito longe, é longa e fininha De longe, muito longe, parece uma estradinha Oh, 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 a muralha da China é muito grande Oh, 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 mas olhando de cima é bem distante Luzes, mares e cidades não vão desaparecer Tudo isso, na verdade, daqui dá pra ver Se voo muito para o alto é mais difícil achar Fica tudo misturado Hmm, aonde a muralha foi parar? Oh, 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 a muralha da China é muito grande Oh, 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 mas olhando de cima é bem distante Oh, 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 a muralha da China é muito grande Oh, 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 mas olhando de cima é bem distante